E ainda na MEG, terceira edição da feira Mulheres Empreendedoras de Gengelin, agora nós vamos falar, continuar falando sobre saúde e agora eu vou falar com a Aldeni Nobre, ela que está aqui representando a farmácia Biosaúde. Conta pra gente como é que está sendo a experiência, como é que é trazer saúde para um evento tão importante como esse. Então, a gente está no mercado desde 2021 com a farmácia Biosaúde, lá no ano 2021 também nascia o Grupo MEG e na oportunidade que eu estava me lançando como empresária, a primeira vista foi, vou fazer parte do Grupo MEG, apesar de não termos CNPJ no grupo, mas é um grupo que tem visibilidade e um grupo em que a gente apresentou estratégias de venda em meio à pandemia. As mulheres se juntaram para o comércio não ficar fechado, mas o comércio ficar vivo através de redes sociais, de discussões e esse grupo ele fortalece nosso potencial de comércio dentro da localidade. A farmácia Biosaúde vem para o estande para mostrar à população que a gente está na comunidade para servir, a gente fica não mais com o intuito de promover tantas vendas, mas de ser parceiro, de tirar uma dúvida. A Valeria Nobre é a farmacêutica representante, a ART, na verdade, da farmácia e ela sempre se dispõe a ajudar o que as pessoas precisam durante a feira, no dia a dia da farmácia. E a Feira MEG é o esperado pela comunidade, porque a gente vê que é um evento que vem crianças, adultos, idosos, eles chegam ansiosos para ver o que é que tem exposto, mesmo que não tenha tanto dinheiro, mas estão comprando e a gente fica feliz em fazer parte desse evento. E fazer parte dessa história, né, do desenvolvimento e do fortalecimento das mulheres empreendedoras, não só aqui no Gegelim, mas também em toda a região do Araribe. Isso, exatamente. Aqui é uma iniciativa local, mas ela já ganhou respaldo a nível de município e a gente se torna referência. Outros distritos já procuram a gente para saber como montar uma feira, como é que a gente se articula. Então, mesmo diante de algumas dificuldades, a gente vai encontrando caminho, porque nós somos um grupo, a gente não está sozinho, a gente trabalha com o time, né, e Inácia de Cássia, ela é a líder, foi ela que fundou o grupo MEG, deu esse nome, mas a gente trabalha todo mundo. Quando não dá para se juntar em reunião, a gente faz remoto e a gente está trocando ideias sempre e buscando parceria. A gente tem também o comércio local, mesmo quem não está com o stand nos fortalece, patrocinando, eles também apoiam muito esse momento. E isso fortalece toda a localidade, todo o comércio, né? Toda a comunidade ganha com a Feira MEG, sai fortalecido e se torna referência para outros lugares também, poder fazer suas feiras. E a gente fica feliz enquanto segmento saúde, apesar de eu não ser da saúde, sou da educação, mas agora estou fazendo minha segunda graduação na saúde e estou encantada. Estou fazendo biomedicina. Parabéns. E olha, MEG vai mostrando aí que as pessoas também podem mudar suas profissões, podem empreender em outros ramos e podem, sim, impactar muitas vidas. E a TV Ativa do Araripe vai mostrando tudo isso para você. Obrigado. Obrigado.